Vamos que vamos, família Eletrônica Fácil! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodolfo, especialista na área de eletrônica, manutenção de placas eletrônicas, programação de microcontroladores, desenvolvimento de projetos e muito mais. Mas muito mais do que isso, eu sou o seu grande amigo, o seu grande parceiro, que estará ao seu lado para que você então possa realizar o seu sonho de aprender eletrônica não mais sozinho, não mais sem alguém por perto. Pelo contrário, você vai aprender agora acompanhado da família. Eletrônica Fácil, pois juntos somos mais fortes e chegamos mais longe sempre. Perfeito? Quando a gente vai para um local sozinho, a gente pode ir até rápido, mas a gente cansa no percurso. Mas quando você sempre vai acompanhado, você sempre chega mais longe. E a nossa família Eletrônica Fácil, a gente segue sempre um lema muito importante, que ninguém é tão grande que não possa aprender. E ninguém que seja também tão pequenininho não possa ensinar. Todos podem ensinar. Todos podem compartilhar conhecimento. Todos podem agregar valor para a vida do próximo. E todos podem aprender uns com os outros. E é assim que a gente sempre, juntos, chegaremos mais longe. Ninguém sabe tudo. O mais importante é você, na sua humildade, na sua simplicidade, compartilhar o que você sabe. Compartilhar a sua humanidade. Compartilhar todo o teu conhecimento. E gerar valor na vida do próximo. Porque pode ter certeza que isso vai fazer uma diferença tão grande, tão grande, que essa pessoa que vai receber o bem, essa pessoa que vai receber essa energia maravilhosa, com essa energia vai ajudar outras pessoas. E então, a gente vai gerando a sociedade do bem, fazendo o bem ao próximo. Todo mundo fica feliz. E tenho certeza que a nossa sociedade da Eletrônica vai alcançar todos os seus sonhos de forma incrível, show de bola e sensacional. E o outro é o que eu faço aqui para isso. Para ser parte desse círculo de pessoas maravilhosas que vai trazer para você todo o conhecimento maravilhoso para aprender a Eletrônica partindo do absoluto zero. Tá bom? Deixa eu dar as boas-vindas aqui para a galera. Lembrando, pessoal, que hoje, esta live ao vivasso, perfeito, do aniversário Eletrônica Fácil, nós estamos aqui para sortear ao vivo com vocês, sortear ao vivasso com vocês, os ganhadores dos prêmios do aniversário Eletrônica Fácil. Perfeito? Quais são os prêmios que a gente vai sortear? Lembrando que eu vou falar alguns inicialmente. E no final desta live, eu vou fazer um sorteio surpresa. E eu não vou sortear uma coisa surpresa, não. Eu vou sortear três coisas surpresa. Que quem se inscreveu no sorteio, quem entrou para o grupo VIP do aniversário Eletrônica Fácil, o link está aqui na descrição do vídeo, comentário fixado em algum lugar aqui, você pode clicar e entrar para o grupo VIP para aproveitar ainda as surpresas que eu vou falar para vocês. amanhã, no aniversário Eletrônica Fácil, tá bom? Quem participou do sorteio, colocou seu nome, ela fez inscrição e ainda tenho três sorteios surpresa. Tá bom? Mas eu só vou falar no final desta live, esses três sorteios sensacionais. Tá bom? Então, eu quero saber quem vai ganhar o sorteio. Então, para eu saber quem vai ganhar, eu quero que você anote o seguinte no campo de comentários, né? Eu vou ganhar o prêmio da família Eletrônica Fácil. Quero só ver. Anota aí. Eu vou ganhar o prêmio da família Eletrônica Fácil. Quero saber quem está engajado aí. Quero saber quem está sortudo, quem está na vibe positiva. Quero só ver. E quem for falando, eu já vou clicando aqui e já vou mostrando para toda a nossa família Eletrônica Fácil. Galera, vamos que vamos. Vamos para cima. Vamos lá. Vamos junto nessa. Vamos ver quem está aqui. Vitor Games, eu vou ganhar o prêmio da família Eletrônica Fácil. Serjão, um abraço, Serjão. Tamo junto. Olha lá. Eletrônica Líder. Muito bom. Danilo Fortunato. Gabriel. Um abraço, Gabriel. Tamo junto. Darlison. Tamo junto, Darlison. Vamos para cima. O Demerval falou aqui. Já sou o ganhador por estar aqui. Falou tudo, meu querido. Tamo junto. Vamos para cima. Quem mais aqui? Mundo da Manutenção. Olha só. O Eva Eibraga. Um abraço, meu querido. Vamos para cima. Edson. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? O Duque. Um abraço. Tamo junto. Caso Play. Vou ganhar o prêmio da família Eletrônica Fácil. Show de bola. Rafael. Um abraço, Rafael. Tamo junto. Walter. Um abraço. Vamos para cima. Quem mais aqui? O Jorge Ivan. Vou ganhar o prêmio da família Eletrônica Fácil. Que sensacional. Muito bom, muito bom. Megatron Celulares. Lúcio. Eletrônica Ar e Controle. Oscar Filho. Renato Brás. E aí, Renatão. Tudo bem? Emanuel. O Marques. Muito bom. Olha a galera bombando esse chat maravilhoso. Sensacional. Globaltech Brasil. Muito bom. Muito bom. Muito bom ter vocês aqui, gente. Vamos que vamos. Vamos para cima. Tá? O Marcos Carvalho notou aqui. O curso Eletrônica Fácil me escolheu e eu a ele. Sensacional, meu querido. Muito bom. Muito bom. Vamos que vamos. Vamos para cima. Tá? Gente, antes da gente ir para o sorteio, tá bom? Antes da gente ir para o sorteio, é muito importante a gente relembrar que quem faz aniversário é o Eletrônica Fácil. Quem faz o aniversário é o Eletrônica Fácil. E quem ganha o presente são vocês. E a gente vem anunciando, né? Teve alguém que viu algum anúncio aqui do aniversário do Eletrônica Fácil? Tá bom? Se você viu um anúncio do Eletrônica Fácil, deixa a hashtag euvi o anúncio. Só para a gente saber, tá bom? Isso é muito importante. Botei no campo de comentários. Eu vi o anúncio. E onde que você viu? Se você viu o anúncio no YouTube, se você viu o anúncio no Instagram, no Facebook, ou até mesmo no TikTok, a gente fez anúncio também, para a galera conhecer o nosso trabalho, para poder participar do aniversário da Eletrônica Fácil, tá bom? Anota aí, tá bom? Onde que você viu o anúncio incrível, o show de bola aí, sensacional, tá bom? Ou se você ficou sabendo também no próprio YouTube, no nosso canal que a gente fez vídeos para estar divulgando, tá bom? O Dimerson falou que viu o anúncio no TikTok. Que bacana, Dimerson! Show de bola. O Raimundo viu no Instagram, muito massa. O Jorge falou que viu no YouTube, muito bom, que massa. O Antônio viu o anúncio, muito bom, muito bom, muito bom. O Ercele falou que viu no Instagram, maravilha, meu querido. Sensacional. Muito bom, muito bom, muito bom. Quem mais aqui? O Darson falou aqui, eu vim em 2021 e no YouTube entrei para a família. Sensacional, meu querido. O Kleber falou aqui, viu o anúncio no TikTok e no Instagram. Que massa, show de bola. Muito bom, muito bom. Ó, viu no YouTube. A Angelina viu no YouTube o anúncio, muito bom. O Denilson no Instagram, massa. O VS viu no Instagram também, muito bom. O Sérgio falou que viu um monte, ó. Viu no YouTube, no Instagram. Que massa, muito bom. Muito bom, isso é muito bom. O Rafael falou que foi avisado via WhatsApp, perfeito. Perfeito, muito bom. O Tiagão também, muito massa. Instagram, YouTube, YouTube. Muito bom, muito bom. Saber que a gente está conseguindo atingir vocês nas redes sociais para avisar de tudo aquilo que a gente produz de melhor para presentear a vocês. Tá bom? Bom, pessoal, afinal de contas, o que nós vamos presentear a galera então, né? Só para recapitular aqui. Ó, vamos lá. Vou compartilhar a tela com vocês, desse bloco de notas, ó. Para a gente cumprir os nossos combinados, né? Então, o que a gente tinha combinado aqui? Que o sorteio ia ser dia 10 de maio, que é hoje, às 7h30 da noite. Então, estamos aqui. Perfeito, firmes e fortes para a gente poder, então, fazer sorteio para vocês. E então, até então, eu tinha combinado o seguinte com vocês. que eu ia sortear 5 matrículas gratuitas, 5 matrículas gratuitas no curso de Eletrônica Fácil, tá bom? Se a pessoa for se inscrever hoje no curso de Eletrônica Fácil, o valor natural dele, fora da condição de aniversário, é R$ 797,00, perfeito? Então, cada matrícula no curso de Eletrônica Fácil tem o valor de R$ 797,00. Quem for sorteado vai, então, ganhar esse treinamento, essa matrícula de presente, perfeito? Muitas pessoas me perguntaram nos grupos VIPs assim, professor, se eu fui sorteado e ganhei o curso, o acesso gratuito ao curso, eu vou precisar pagar alguma taxa? Não, gente, pelo amor de Deus, tá? Uma vez que você ganhou a matrícula, não vai precisar pagar absolutamente nada para assistir o curso, tá bom? Beleza? Beleza, presente, lá do fundo do coração do professor Rodolfo, para você realizar o seu sonho de aprender Eletrônica partindo do zero, tá? E vocês também iriam ganhar, né, cinco matrículas, a gente vai sortear cinco matrículas no curso de soldagem e de soldagem Eletrônica PTH. O valor desse treinamento, naturalmente, é de R$ 297,00. A gente vai sortear também, tá bom? Mas o que a gente vai fazer, pessoal, é algo muito melhor do que isso. Tá bom? É algo muito melhor do que isso, tá? O que a gente vai fazer porque vocês merecem? Nós vamos sortear dez matrículas. Nós vamos sortear dez matrículas na nossa Escola Eletrônica Fácil. E quem for sorteado, quem for sorteado, poderá escolher o treinamento que vai querer. Então, você que teve o seu nome sorteado, tá bom? Vamos supor que o Rudinei foi sorteado, ou que o Ronaldo foi sorteado, ou que o Cristiano, o Giba, Demerval, Vitor Games, né, Suprema, a Suprema Conte, o Silvião, Silvio César, aluno do curso de Eletrônica Fácil. Um abraço, meu querido, tamo junto, tá? Vamos supor que a galera que participou aí foi sorteado. Antigamente, seriam cinco matrículas no curso de Eletrônica Fácil, cinco no de solda. Agora, não vai ser mais um curso em específico. Você sorteado poderá escolher um dos três cursos que a gente tem para você fazer aquilo que você achar melhor. Então, se você foi sorteado e quer fazer o curso de Eletrônica Fácil, beleza, a gente vai e vai te matricular lá, gratuitamente. Ah, eu quero escolher fazer o curso de Eletrônica Digital e Programação de Arduino para iniciantes, perfeito. Vamos lá, vamos te matricular. Ah, eu quero curso de soldagem de soldagem. Vamos lá, vamos te matricular, beleza? Então, os dez sorteados vão poder escolher um dos nossos treinamentos para você fazer, então, sem pagar absolutamente nada, tá bom? Beleza, né? Olha, o Neto Andrade comentou aqui, ó. Fica melhor assim, porque eu já tenho o curso de Eletrônica Fácil. Perfeito, meu querido, tá bom? Beleza? Então, agora, como que nós vamos combinar? O que será sorteado? Nós vamos sortear agora, então, dez matrículas, matrículas em nossos treinamentos. Tá bom? Beleza? Então, pessoal, nós vamos sortear dez matrículas nos treinamentos do Eletrônica Fácil. Fechou? Beleza? Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu quero que vocês respondam aqui no campo de comentários para mim. E eu quero que vocês respondam para mim. Qual é o curso que você quer ganhar? Qual é o curso que você deseja ganhar? Tá bom? Beleza? Eu quero que você escreva aí para mim no campo de comentários para eu saber qual o curso que você vai desejar se for sorteado. Tá bom? Beleza? Anota aqui para mim no campo de comentários. Vamos ver. O Giba falou aqui que ele gostaria de ganhar o curso de Dessoldagem e Soldagem Eletrônica. Vito Games, Eletrônica Fácil. Duque, Eletrônica Fácil. Andréia Cardoso, Eletrônica Fácil. Muito bem. O Matan aqui, Eletrônica. Beleza? Eletrônica Fácil. Perfeito. Quem mais aqui? A Angelina. Angelina qualquer um. Sensacional. Vamos lá. Danilo Fortunato, Eletrônica Fácil. Nelson, Eletrônica Fácil. Boa. Tamo junto. O Dardison aqui, Eletrônica Digital. Muito bom. Muito bom. O Fábio falou que é o curso de Eletrônica Fácil. Perfeito. O Augusto falou Eletrônica Fácil também. Perfeito. Sensacional. Victor de Minas Gerais. Curso de Eletrônica Fácil. Oscar Filho. Curso de Eletrônica Fácil. Muito bom. Perfeito, gente. Show de bola. O Dardison aqui, Eletrônica Digital e Arduino. O Energia, que falou que é o combo. Show de bola. Muito bom. Muito bom. O Marlon falou que é o curso de Arduino. Muito bom. Leonardo, que soldagem, desoldagem. Muito bem, pessoal. Perfeito. Pessoal, é claro que eu gostaria que todos que estão participando dos grupos VIP pudessem estar concorrendo a todos os nossos cursos. Tá bom? Mas nós vamos gerar, então, 10 matrículas. Tá bom? E aí, uma coisa muito importante que eu preciso falar para vocês. Uma coisa muito importante que eu preciso falar para vocês agora é o seguinte. A gente precisa ser o mais transparente possível. Tá bom, pessoal? Beleza? Quantas pessoas nós estamos convidando para participar do Aniversário Eletrônica Fácil? Tá? Quantas pessoas estão nos grupos VIP? Perfeito? Atualmente, beleza? Faz o seguinte. Anota para mim qual o grupo VIP que você está aqui no campo de comentários. Qual é o grupo VIP que você está do Aniversário Eletrônica Fácil? Tá bom? Aí a gente já vai mostrando para a galera qual o grupo VIP que você está participando. Tá bom? Nós temos 21 grupos VIP. Perfeito? 21 grupos VIP do Ates. Com a galera lá. Prontinha para ganhar os presentes do Eletrônica Fácil. Descontasse para se rever nossos cursos também. Tá bom? E em média, pessoal, nos nossos grupos você vai encontrar 180 pessoas, 160 pessoas, 200 pessoas. Tá bom? Se a gente fizer uma média de 180 pessoas, vai dar uma média de 3.780 pessoas. Mais ou menos. 3.780 pessoas. Então, mais ou menos, nós temos mais de 3.500 pessoas participando do Aniversário Eletrônica Fácil. Vamos ver o grupo que a galera está aqui. Energia no grupo 20. Muito bom. Breno no grupo 11. Sérgio no grupo 20. Eliseu no grupo 17. Muito bom. O Liceu no grupo 18. O Bruno no grupo 10. Muito bom. Muito bom. Paula no grupo 17. Sensacional. Roberto aqui no grupo 13. Muito bom. Então, pessoal, olha só. Nós temos mais de 3.500 pessoas participando do Aniversário Eletrônica Fácil. Tá bom? E agora nós vamos sortear, então, a partir do formulário que a galera foi se inscrevendo, né? O nome dessas 10 pessoas que vão ser contempladas. Mas eu tenho ainda mais uma surpresa que eu vou fazer no final dessa live e vai ter mais 3 presentes. Tá bom? Beleza? Surpresa eu vou falar no final dessa live aqui. Beleza? Mas só para lembrar vocês de algo muito importante. Tá bom? Beleza? Algo muito, muito, muito importante. Beleza? Olha o Ronaldo que falou aqui. Ô, pessoal, eu não me inscrevi no sorteio, mas estou torcendo os cursos aí de vocês. Boa, Ronaldão. Estamos juntos. Beleza? Tranquilo? Então, olha só. Algo que é muito importante. Amanhã, você vai ter a oportunidade, você que está no grupo VIP, tá? Ah, professor, eu não estou no grupo VIP ainda. Se você não está no grupo VIP ainda, o link está aqui na descrição do nosso vídeo, comentário fixado, tá? Beleza? Então, está aqui na descrição do vídeo ou comentário fixado. Amanhã, então, dia 11, dia 11 do 5, nós vamos comemorar o aniversário Eletrônica Fácil. Tá bom? E nós vamos dar a melhor condição do ano, o maior desconto, o maior desconto do ano para você se inscrever nos treinamentos do Eletrônica Fácil, e realizar o seu sonho de aprender eletrônica partindo do zero rumo à faixa preta nesse mundo incrível, show de bola e sensacional. Então, para ter os descontos que eu vou falar aqui para vocês, tá bom? Para ter o desconto que eu vou falar aqui para vocês, vocês precisam estar no grupo VIP do Atos. E o link do grupo VIP está aqui na descrição do vídeo ou num comentário fixado aqui em cima, tá bom? Beleza? Amanhã, ó, então, ó, amanhã... Deixa eu notar aqui. Amanhã, às 6 horas da manhã... 6 horas da manhã, hein? Nós vamos mandar nos grupos VIP. Tá bom? Então, amanhã, às 6 horas da manhã, nós vamos mandar nos grupos VIP os links com todos os descontos para vocês se inscreverem nos cursos do Eletrônica Fácil que eu estou falando aqui para vocês, tá bom? Beleza? Tranquilo? Que descontos são esses, professor Rodolfo? Vou reafirmar aqui para vocês, tá? Para a galera que desejar... Para a galera que desejar se inscrever no curso de Eletrônica Fácil amanhã no grupo VIP para aprender a Eletrônica a partir do zero rumo às primeiras manutenções de placa de forma sensacional, nós vamos te dar um desconto de R$300 no grupo VIP de aniversário, tá? O curso sai de R$7,97 e amanhã você vai poder se inscrever por apenas R$4,97. Amanhã, às 6 horas da manhã, nós vamos mandar o link no grupo VIP para você se inscrever nessa ultra-mega promoção. Perfeito? Exclusiva do aniversário Eletrônica Fácil, tá? E aniversário, como vocês sabem, acontece apenas uma vez por ano. Então, se você quer esse desconto, corre lá para ver essa condição amanhã no grupo VIP, tá? E tem mais desconto. Se você quiser aprender eletrônica digital e programação de Arduino para iniciantes, ou seja, se você quiser entender como funciona a gestão das placas eletrônicas pelos circuitos integrados através da eletrônica digital e aprender a programar o Arduino Uno partindo do zero para colocar os seus projetos para rodar de forma sensacional e também tirar as suas ideias do papel, tornar elas em programação e fazer projetos sensacionais. Esse curso é o curso ideal para você. É o nosso segundo treinamento e nós vamos dar R$300 de desconto amanhã também. Então, ele vai sair de R$597 por apenas R$2, gente. R$2, R$297, tá? Então, mais R$300 de desconto para quem estiver no grupo VIP. amanhã, perfeito? Dia 11 de maio. E, é claro que eu não poderia deixar passar a oportunidade de te dar mais R$200 de desconto. Mais R$200 de desconto, tá? Beleza? Amanhã eu vou te dar R$200 de desconto no nosso terceiro treinamento também. Então, gente, primeiro treinamento, curso de eletrônica fácil, você vai ganhar R$300 de desconto. curso de digital e arduino, vai ganhar mais R$300 de desconto. E no curso de desbravando a soldagem e de soldagem PTH, você vai ganhar mais R$200 de desconto. Esse treinamento, desbravando a soldagem, de soldagem PTH, ele é crucial. Por quê? Porque é com ele, com esse conhecimento, que você vai usar técnicas aprimoradas e especiais para poder dessoldar componentes eletrônicos de placa eletrônica e soldar componentes eletrônicos em placa. Ou seja, você vai tirar um componente com defeito, vai colocar outro no lugar com técnicas faixa preta e, com isso, vai prevenir qualquer estrago, qualquer dano que possa ser causado na sua placa eletrônica ou a placa do seu cliente por qualquer erro que você venha cometer no processo de soldagem e de soldagem, tá? Beleza? Esse curso custa R$297, R$297, somente, então, no aniversário da Eletrônica Fácil ele vai custar R$97. Então, são R$200 de desconto. Tá bom? E aí, gente, o que acontece? Se você parar para analisar, os três treinamentos do Eletrônica Fácil, se você for comprar fora da promoção, se você for se inscrever fora da promoção, eles vão custar aproximadamente R$1.700. R$1.700, fora da promoção. Se você amanhã vai ganhar, no grupo VIP, R$300 desconto no curso de Eletrônica Fácil, mais R$300 desconto no digital e Arduino, e mais R$200 de desconto no desbravando a soldagem da soldagem eletrônica, você vai ganhar um total de R$800 de desconto, gente. Vai ganhar R$800 de desconto. Isso significa que amanhã, segura essa, amanhã no grupo VIP, amanhã no grupo VIP, você poderá adquirir os três cursos faixa preta do Eletrônica Fácil por apenas R$8,91. Ou seja, você vai adquirir o combo faixa preta dos três cursos do Eletrônica Fácil por R$8,91. Apenas R$8,91. E o que significa isso? Significa que você, se for parar para pensar o seguinte, o curso de Eletrônica Fácil fora da promoção, quanto que você vai investir para se inscrever? R$7,97. Ou seja, R$800 fora da promoção. Somente um curso. Somente um curso fora da promoção custa R$7,97. R$800. Amanhã na promoção, você vai adquirir três treinamentos por R$8,91. Então é por isso que eu falei para vocês no Grupo VIP. Vocês vão adquirir amanhã três cursos por quase o preço de um. Então vale muito, muito a pena quem desejar aproveitar esse combo, aproveitar todo esse descontaço e aproveitar o combo 3 em 1 para se inscrever então no curso de Eletrônica Fácil, digital e Arduino e soldagem de soldagem e eletrônica também. Tá bom, pessoal? Beleza? Então aproveitem amanhã no Grupo VIP seis horas da manhã nós vamos mandar o link especial para vocês, tá bom? Nós vamos mandar o link do Eletrônica Fácil para quem só quiser se inscrever no curso de Eletrônica Fácil. Vamos mandar o link do combo 3 em 1 para você não perder a sua oportunidade de três cursos por apenas de um, né? Por apenas o preço de um. E também você vai falar assim, ah, professor, mas eu quero se inscrever só no curso de solda com 200 de desconto. Não tem problema, vai ter o link lá também. Ah, eu quero só o digital e Arduino. não tem problema. Vai ganhar os 300 de desconto e vai se inscrever o curso de Tardine também. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Então amanhã seis horas da manhã está o link lá. Só que agora eu tenho uma má notícia para vocês, tá bom? Ó. Má notícia. Tem uma má notícia. Tá bom? Qual que é a má notícia, pessoal? A má notícia é a seguinte. E eu preciso jogar limpo com vocês. Tá bom? Eu preciso jogar limpo aí com vocês, tá? Beleza? Meu querido Paulo César falou o seguinte aqui, aproveitem que vale a pena o curso, é sensacional e show de bola. Muito obrigado, meu querido. Tamo junto e vamos para cima. Exatamente, né, Sérgio? Praticamente compro de eletrônica fácil e ganho os outros dois treinamentos. É, exatamente. perfeito? Três cursos pelo preço de apenas um. Tá bom? Muito obrigado, gente. Tamo junto, tá? Eu preciso ser sincero aqui com vocês sobre uma coisa, pessoal. Tá bom? Uma das coisas mais importantes na vida de qualquer professor, de qualquer escola, é suporte. Então, a gente precisa dar o melhor suporte possível, o melhor suporte possível, para que você, aluno, poste uma pergunta na nossa plataforma de ensino online e a gente possa te responder para você ter todas as suas dúvidas, todas as suas dúvidas sendo respondidas de forma sensacional. E nós da equipe Eletrônica Fácil, eu, professor Rodolfo, o professor David, o professor Diego, que está aqui no nosso estúdio, toda a equipe, nós prezamos por todo o suporte possível para que você possa ter a melhor experiência possível na nossa plataforma de estudos, para que você faça a pergunta, seja respondido, seja totalmente respondido e tenha o melhor suporte possível para que você possa ter um curso sensacional. Agora, eu e nossa equipe não conseguiremos responder 3.780 pessoas. Não dá, é humanamente impossível a gente responder toda essa quantidade de alunos. A gente gostaria de matripular todos esses alunos com desconto? É claro que sim. só que somente a parte financeira não é o mais importante. O mais importante é a experiência do aluno. É o aluno entrar para os nossos cursos, assistir as aulas, fazer os seus comentários, ser respondido, porque cada pergunta, cada dúvida pode travar o seu conhecimento dali para frente. Então, o aluno precisa de resposta, precisa de suporte e nós vamos responder vocês o mais rápido possível. Pode ter total certeza, porque o nosso comprometimento é com o quê? Com a realização do seu sonho, o nosso comprometimento é com o seu aprendizado no mundo da eletrônica, a sua experiência da melhor forma possível, porque você merece isso, você merece o melhor atendimento. Agora, nós não conseguiremos dar esse atendimento para todas essas pessoas. Infelizmente, não. Tá bom? Seria injusto da minha parte matricular todas essas pessoas pensando só em dinheiro, pensando, enfim. E não é esse o foco do Eletrônica Fácil. A missão do Eletrônica Fácil é o quê? É formar pessoas que querem aprender Eletrônica partindo do zero rumo às suas primeiras manutenções de placa e com isso realizar os seus sonhos. E o preço do seu sonho, quanto vale o seu sonho? O seu sonho é a coisa que mais importa para mim. É por isso que o Eletrônica Fácil existe, correto? Então, pessoal, se você parar para pensar assim em 3.500 pessoas, infelizmente, infelizmente, nós vamos matricular no máximo, no máximo, 10% dessas pessoas. No máximo, no máximo. 10% dessas pessoas. E isso é bem complicado. Ou seja, chutando no máximo, no máximo, 400 pessoas. Olha, eu fiz vezes 400 aqui. E se você pegar 400 pessoas e dividir por 3.700, que estavam no grupo, dá mais ou menos 10%, 11%. Então, nós vamos conseguir matricular mais ou menos 11% só. Tá bom? Beleza? Então, no máximo, 400 vagas a gente vai ter. Tá bom, gente? Beleza? Tranquilo? Então, o que eu gostaria de pedir para vocês? Que é assim, sendo bastante sincero, que dessas 3.700 pessoas, nós vamos conseguir matricular no máximo, 400, tá? Então, não vai ter vaga para todo mundo. Então, o que eu gostaria de sugerir para vocês? Quando a gente mandar o link para vocês amanhã no grupo VIP, 6 horas da manhã, se você já está decidido em fazer o curso de Tranca Fácil, digitar Arduino, soldagem, combo 3 em 1, enfim, toma a decisão o mais rápido possível, tá bom? Beleza? Toma a decisão o mais rápido possível, clica e garante a sua matrícula, porque as vagas poderão acabar a qualquer momento. Tá bom? Beleza? Então, fica ligado no grupo VIP, tá bom? Quem está no grupo VIP, deixa aí a hashtag eu tô. Só para eu saber aí, tá? Beleza? Deixa a hashtag eu tô para eu saber quem está no grupo VIP. Beleza? Só para eu saber e poder contemplar aqui com vocês toda essa galera maravilhosa e fantástica que está no grupo VIP, deixa aí a hashtag eu tô. Beleza? Olha o Rodrigão falou aqui, eu sou uma dessas 400. Boa, meu querido, tamo junto, vamos para a cena. Ó, a Angelina, tá? Muito bem, Leonardo, Tiagão, Eliseu, Rony, Ricardo, Ricardo Rios, muito bem, Leonardo Malta, Luiz, Renato, Darlison, muito bom, João Donizete, tamo junto, João, Isael, o André, muito bom, tá? Então, pessoal, aproveita, tá bom? Aproveita mesmo o nosso querido Cláudio Wilson, tamo junto, vamos para cima, tá? Beleza? Então, aproveita, quando a gente mandar o link, se você já tomou a sua decisão, escreve na hora, tá? Beleza? Se você está na dúvida, se o conteúdo é bom, tal, na dúvida, aproveita essa oportunidade de desconto, porque você vai se inscrever no curso e eu vou te dar sete dias de garantia incondicional, ou seja, você pode se inscrever, vai entrar na plataforma, vai começar a estudar com a gente, vai ver que formidável é os treinamentos do curso de eletrônica fácil, da escola de eletrônica fácil, e nesses primeiros sete dias, se você não gostar de qualquer coisa, é só entrar no chat e conversar com a gente e falar, professor, eu gostaria do meu dinheiro de volta, e a gente vai fazer o teu reembolso, sem problema nenhum, então qual que é o risco de você perder o seu dinheiro? O risco é zero, o risco de perder o dinheiro é zero, porque é o nosso comprometimento com a sua formação em eletrônica, com a sua realização do seu sonho, então se você está na dúvida, vai, se inscreve, garante uma dessas vagas, testa o treinamento por sete dias, e dentro desses sete dias, se você não gostar de qualquer coisa, é só nos chamar e a gente vai gerar o seu reembolso e está tudo certo, tá bom? Pois juntos somos mais fortes, chegamos mais longe, e o seu sonho que tem o maior valor para mim pode ter total certeza, tá? Beleza? Tá bom? Para eu fechar aqui essa conversa então, e a gente fazer o sorteio, eu quero saber quem vai aproveitar uma das vagas. então digita aí no campo de comentários se você vai aproveitar uma das quatrocentas vagas que a gente vai dar amanhã, digita aí a hashtag eu vou, anota aí no campo de comentários a hashtag eu vou para eu saber quem vai aproveitar essa promoção sensacional dos cursos da Eletrônica Fácil amanhã no grupo VIP às seis horas da manhã, tá bom? Vamos ver, olha o Evair, eu vou, show de bola, sensacional, o Luiz aqui, eu vou, maravilha, Brunão, André, show de bola, meu querido, Rony, Leonardo, vem comigo que você passa de ano, boa, sensacional, o nosso querido Marlon, aqui eu, o Robertão, eu também, muito massa, Vitor Gaines, o Eliseu, o Natan, muito massa, gente, só que a galera que ditou eu vou já vai acabar com todas as vagas, que massa, gente, o meu maior orgulho, o meu maior orgulho é realizar o seu sonho de aprender eletrônica da forma como que você merece, com a melhor didática possível, para que a gente possa tornar o mundo da eletrônica que é bem complexo, o mais fácil possível com a nossa família eletrônica fácil, tá bom? beleza? Tranquilo? Vamos lá, show de bola, galera, aqui no eu vou, muito bom, gente, obrigado, tá? Gente, então vamos lá, então toma a decisão, mandou o link 6 horas da manhã, já aproveita, vamos que vamos, vamos para cima, tá bom? Ó, o Marcos Brito falou que nem vai dormir, é, esse é precavido, hein? Show de bola, coloca o despertador e não perde o horário que a gente vai mandar nos grupos VIP aí para vocês, beleza, Camila, sensacional, Marcos Carvalho que eu vou também, muito bom, tá? Vamos lá, gente, então vamos para o sorteio, vamos para o sorteio, beleza? Então, gente, todos os nomes das pessoas que participaram no sorteio, lá no formulário, deixa eu mostrar o formulário aqui para a galera que participou, lembrar do nosso formulário, né? Tá bom? Ó, beleza? A galera tinha que digitar o nome, tinha que digitar o número de WhatsApp, tá bom? Para quê? Para a gente poder, então, entrar em contato com vocês, beleza? Então, vocês colocaram lá o nome, colocaram o WhatsApp e fica tranquilo, quem ganhar a matrícula, nós vamos chamar no WhatsApp, nós vamos chamar. Fala, ô, meu querido, tudo bem? Você acabou de ganhar uma matrícula do curso de Tranca Fácil ou do curso de Tranca Fácil, você escolhe lá o curso, tá bom? E quem ganhar um dos presentes surpresas que eu vou falar também, a gente vai falar para vocês, podem ficar tranquilos, tá bom? Olha aqui, a eletrônica, a eletrônica, eu quero um rigol, olha só que sensacional, né? Muito bom, tá? Beleza? Então agora, todos os nomes já estão aqui, ó, todos os nomes já estão aqui no site de sorteio, vamos lá, compartilhar aqui com vocês, beleza? Então, todos os nomes da galera que participou estão aqui, ó, beleza? Centenas de nomes estão aqui, beleza? E o que que nós vamos fazer? Eu vou sortear aqui um por vez, vou sortear um por vez, tá bom? Belezura? Tranquilo? Então, eu vou sortear um por vez, fechou? Então, eu vou sortear um nome, ah, lembrando, pessoal, aqui, o Rodolfo, Crispinha, né, que sou eu, está concorrendo, brincadeira, tá, pessoal? Foi só um teste lá que a gente fez, então, nesse caso, eu me excluo do sorteio, tá bom? Lembrando que, se porventura acontecer de algum nome ser sorteado duas vezes, só vai valer um, tá bom? Beleza? Então, não valerá, não valerá, não valerá, em hipótese alguma, a mesma pessoa ser sorteada mais uma vez, tá bom? Fechou? Combinado? Então, cada pessoa poderá ser sorteada apenas uma vez, tá bom? Vamos ao primeiro sorteio, então, pessoal, vamos lá? Então, primeiro nome sendo sorteado, vamos que vamos, vamos pra cima, primeira matrícula de um curso da Escola Eletrônica Fácil, 5, 4, 3, 2, 1, o primeiro nome é o nosso querido Mauro Nunes Pereira, Mauro Nunes Pereira, parabéns, meu querido, Mauro Nunes Pereira, então, o Mauro acabou de ganhar uma matrícula no curso do Eletrônica Fácil, e Maurão, você pode escolher o curso, então, que você quiser, beleza? Já deixa a hashtag parabéns aí pro nosso querido Mauro, gente, beleza? Deixa a hashtag parabéns, Mauro, por ganhar uma matrícula do curso de Eletrônica Fácil, traz um curso da Escola Eletrônica Fácil, tá bom? Mauro é o primeiro sorteado, beleza? vamos ao segundo. Segundo sorteado da noite. 1, 5, 4, 3, 2, 1. O segundo é o nosso querido Leonardo Malta Santos da Silva. Leonardo Malta Santos da Silva, você foi o segundo sorteado, meu querido, parabéns, Leonardo, tamo junto e vamos pra cima. É isso aí, parabéns pro Maurão, parabéns para o Leonardo Malta Santos da Silva. Vamos ao terceiro sorteado da noite, contagem regressiva, vamos lá. O segundo sorteado é o Doug Ramos, então Doug Ramos 9, 2 é o sorteado, tá bom? o Doug colocou o e-mail no lugar do nome, mas tá tudo bem, a gente entra em contato também, tá Doug? Um abraço, meu querido. Tamo junto, tamo pro próximo. Próximo sorteado, Alexandre da Silva Cunha, Alexandre da Silva Cunha, é o próximo sorteado, sensacional, vamos pra cima. Sexto sorteado, sexta matrícula em algum dos cursos do Eletrônica Fácil, Maicon Lara, é o sexto sorteado, parabéns Maicon, vamos que vamos, vamos pra cima, meu querido, Maicon Lara, então já foi sorteado, Mauro Nunes, Leonardo Malta, Doug Ramos, Cássio, Alexandre e o Maicon Lara, tá bom? Próximo sorteado, vamos que vamos, vamos pra cima, Juan Carlos Araújo Ernesto Arco Verde, Juan Carlos, parabéns meu querido, Juan Carlos, vamos que vamos pra cima, transformar a sua vida no fantástico mundo da eletrônica, vamos juntos nessa, tamo junto. Oitavo sorteado, depois do oitavo só faltam mais duas matrículas, vamos lá, Felipe Firmina Oliveira, Felipe Firmina Oliveira, parabéns Felipão, vamos buscar a faixa preta juntos, meus queridos. Bem, Felipão, parabéns. Agora restam duas matrículas, pessoal, vamos sortear mais um. Vamos que vamos pra cima, vamos ver quem vai ser o nono contemplado. José do Carmo Lourenço Martins, José do Carmo Lourenço Martins, vamos que vamos pra cima, José, parabéns meu querido, tamo junto, vem pra família, eletrônica fácil, vamos pra cima. Ó, o DRT falou aqui, eu estou com os dedos cruzados, boa meus queridos, show de bola, muito bom, José do Carmo. E agora o décimo sorteado, tá bom? Vamos então? Lembrando pessoal, depois desse décimo aqui, não saiam ainda, porque eu tenho três presentes surpresas que eu vou sortear. Tem mais três, tá bom? Vocês vão gostar também, pra caramba. Vamos lá então, último sorteado de hoje. O décimo sorteado, décima matrícula, Luciano Palerme, Luciano Palerme, parabéns meu querido, seja muito bem-vindo à nossa família, Eletrônica Fácil, pois juntos somos mais fortes e chegamos mais longe, sempre. Vamos que vamos, vamos pra cima. Então gente, saíram aqui os dez sorteados, ela tá aqui, sorteados, do aniversário EF, muito bom, beleza? Então já saíram os dez sorteados, perfeito? Recapitulando, Mauro Nunes, Leonardo Malta, Dougie Ramos, Cássio, Alexandre da Silva, Maicon Lara, Juan Carlos Araújo, Felipe Firmida, José do Carmo Lourenço e Luciano Palerme, parabéns meus queridos, parabéns por terem ganhado uma matrícula em qualquer curso de Tranca Fácil, aí vocês vão escolher, tá bom? Beleza? Então gente, agora que nós já sorteamos, beleza? Já anotei os nomes aqui, bonitinho, beleza? Tem três presentes surpresa, tá bom? Tem três presentes surpresa. Eu quero fazer uma pergunta aqui pra vocês, quem quer ganhar um presente surpresa? Quem quer ganhar um presente surpresa? Deixa a hashtag eu quero no campo de comentários, tá bom? Beleza? Deixa a hashtag eu quero no campo de comentários, beleza? Quem aí quer ganhar o presente surpresa? Tá bom? Vamos ver, quem tá comprometido, quem quer ganhar o presente surpresa aí? Vamos ver, vamos ver a galera que tá comprometida em aprender eletrônica de forma show de bola. Vamos ver? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó, o Marco já falou que eu quero. Denilson, muito bom, a Andrea, presente surpresa, show de bola. O Darlison, a Gabriele, um forte abraço, Gabriele, tamo junto. Luizão, um abraço, Eliseu, o Valton, o João, Juliane, um abraço, Juliane, Deus abençoe, tamo junto. A nossa querida Angelina, todo mundo querendo um presente surpresa. Vamos pra cima. A Camila, o Eva aí, Fernando, Mário, Mário Vinícius, muito bom, tá? Denilson, gente, é o seguinte, uma das maiores preocupações de todo mundo que ama eletrônica, né? É montar uma bancadinha de eletrônica, não é verdade? Ter lá o seu ferro de solda, ter lá o seu multímetro, ter um suporte rotativo para placas, da eletrônica fácil, pra fazer manutenção da soldagem, de soldagem eletrônica, ter os fluxos pra soldar, álcool isopropílico, ter um alicate de corte, sucador de solda, ter um kit de pinça pra dessoldar SMD, soldar também, não é verdade? Tá bom? Então, os três presentes que eu vou dar pra vocês agora, tá bom? Eu vou sortear três pessoas, mais três pessoas. Quem eu sortear, os três próximos que eu vou sortear, vai ganhar um presentão da loja eletrônicafácil.com.br, gente, tá? Então, agora, o presente vem da loja eletrônicafácil.com.br, pessoal, pra quem não conhece a loja eletrônicafácil.com.br, gente, nossa loja eletrônicafácil.com.br é o e-commerce, é a loja, é a loja virtual do eletrônicafácil, tá bom? E na nossa loja eletrônicafácil, pessoal, tem todas as ferramentas, então, tem o alicate personalizado, alicate de corte do eletrônicafácil, tem camisinha pra soldador de solda, tem a estação de solda, tem o suporte rotativo de placas do eletrônicafácil, tem kit de soldagem, né? Tem um kit de soldagem básico, 127 volts, tem o kit 7 em 1, que é o kit que vem os fluxos pra soldar da Emplastec, fluxo líquido, no clean, resinoso, pastoso, solda-tec, escovinha pra limpeza de placa, vem também álcool isopropílico, fluxo resinoso, fluxo pastoso, enfim. Nesse kit aqui tem todos os fluxos pra você fazer aquela soldagem de soldagem em faixa preta, tem o kit de soldagem básica, tem camiseta personalizada da escola, tem o sachê com o pano de limpeza pra placas já em álcool isopropílico da Emplastec, tá bem? custa 90 centavos cada paninho, tem salva chip pra você desoldar componentes eletrônicos ensinou lá no curso de desoldagem, tá bom? Kit pinça, kit de 4 álcool isopropílico e escova, gente, tem de tudo aqui, tem arduino, tem os kits educacionais, tem protoboard, tem protoboard dos diversos tamanhos, tá bom? Tem os jumpers para arduino, legal? Ferramentas diversas, tem um monte de ferramenta do eletrônico capaz, kit de chave, multímetro, congelante para detectar curto em componente eletrônico em placa, legal? Então a nossa loja eletrônicafácil.com.br beleza? Vai te dar 3 presentões agora, tá bom? 3 presentões agora, e cada pessoa que for sorteada vai ganhar um desses presentes, tá? A loja eletrônicafácil, que é o seu e-commerce com o melhor preço para você montar aquela bancadinha top de eletrônica, vai sortear, então, sortear. Olha lá, o Euli falou aqui, opa, já comprei, show de bola, meu querido, ó, tá bom? Antes da gente sortear, fala aqui para mim o que você gostaria de comprar na loja eletrônicafácil, .com.br, tá bom? Nota aí, ó, o que você gostaria de comprar na loja eletrônicafácil, tá bom? Nota aí, o que você gostaria de comprar na loja eletrônicafácil? Nota aqui para mim no campo de comentários, tá? Beleza? Enquanto vocês vão anotando, gente, a galera perguntou de componente, professor, tem componente aí para eu aprender eletrônica? Tem, meus queridos, a gente tem, na verdade, kit, você vir aqui na loja eletrônicafácil, .com.br e lá na pesquisa digitar kit, vai aparecer aqui para vocês, ó, os kits de ferramentas para você fazer soldagem eletrônica, kit pinça, tem o kit da fonte de alimentação que a gente usa no curso, robô seguidor de linha, tá bom? E tem um kit muito massa aqui, ó, que vem 1420 componentes, tá? Kit com 1420 componentes eletrônicos para vocês aprenderem eletrônica com eles partindo do zero, montar seus projetos, treinar soldagem de soldagem, fazer circuitos edificadores, montar circuitos com arduino, fazer chaveamento com transistor, enfim, tudo isso e muito mais, tá? Nesse kit aqui tem 1420 componentes, tem resistor, tem capacitor, tem diodo, tem transistor, tem LED, tá bom? Então, são 1420 componentes eletrônicos, tá? Beleza? Então, para a galera que quer já montar um kitzinho de componentes, tem esse kit sensacional na loja eletrônica fácil.com.br, tá bom? Vamos ver o que a galera gostaria de comprar lá na nossa querida loja, ó, aquele suporte para placa, sem dúvida, aquele suporte é do eletrônica fácil, tá? Beleza? Suporte para placa, multímetro digital, ponte de bancada, osciloscópio, multímetro digital, da Rikari, sensacional, kit pinça, muito bom. O Luiz falou aqui, tudo ainda não tenho nada, opa, meu querido, show de bola, muito bom. Quem mais aqui, então, kit deção de componentes, kit de soldagem, kit pinça, show de bola, multímetro, muito bom, suporte para placa, suporte para placa, estação de solda, mais ferro de solda, multímetro, fonte de bancada, muito bom, estação de solda, alicate de corte da eletrônica fácil, é sensacional, muito bom. Ainda não tem microscópio, viu, Diego? Mas terá, terá em breve, tá bom? Kit de soldagem, robô seguidor de linha, kit de fonte, muito bom, gente, tá? Então, nós vamos sortear agora, ó, três vales compra de R$100, gente, tá bom? Então, a loja eletrônica fácil agora, vai sortear para vocês, três vales compra, de R$100, onde quem for sorteado agora, um dos três, Tá bom? Qualquer um dos três que for sorteado, vai ganhar um vale compras de R$100, na loja eletrônica fácil.com.br, tá bom? O que significa isso? Que você vai poder entrar, você vai poder entrar na loja eletrônica fácil.com.br, e você pode escolher, tá? Você pode montar a sua, a sua bancadinha de eletrônica, e nós vamos te dar um vale compras de R$100. O que significa isso? Que do valor que você fizer o pedido, R$100 vai ser subtraído. Ah, professor, eu vou fazer um pedido de R$100, então, você vai tirar, a gente vai entrar em contato com você, pode ficar tranquilo, tá? Quem for sorteado, a gente vai entrar em contato contigo, tá bom? Então, nós vamos entrar em contato, como você preencheu certinho lá no formulário o seu número de telefone, nós vamos entrar em contato contigo, perfeito? Eles vão falar, ó, você acabou de ganhar o vale compra de tanto? Ah, fez uma compra de R$150, então, vai usar o vale compra de R$100, e vai subir R$300, só vai pagar R$50 em produto, tá? O frete daí, pessoal, vocês fazem o pagamento, dependendo do lugar que vocês estiverem, tá? Beleza? Tranquilo? Então, ah, fez R$150 em compra, vai subir R$300, fez R$200 em compra, vai subir R$300, e vai pagar só R$100. E vocês ainda podem pegar esse valor remanescente, e dividir ainda em várias vezes no cartão de crédito, tá bom? Ou pode pagar no boleto, ou fixe, enfim, tá bom? O mais importante é o seguinte, que você vai ganhar R$100 de desconto, para você já montar a sua bancadinha de eletrônica, e montando essa bancadinha de eletrônica, já consegue automaticamente, dependendo do seu gosto, soldar, desoldar, e aí você pode comprar o que você quiser, qualquer item, tá, pessoal? Tá bom? Qualquer item aqui, você vai somar, vai colocar no seu carrinho, e automaticamente, então a gente vai subir R$300 com esse vale compra, tá? E por que, daí você deve estar se perguntando assim, é... Professor, mas por que você não sortiu um produto em específico? Tá bom? Por que você não sortiu um produto em específico? Porque aí, você compra o que você quiser. Você compra o que você quiser. Ah, professor Rodolfo, eu quero pegar esses R$100 aí, e comprar tudo em álcool isopropílico. Tá bom, não tem problema. Ah, eu quero comprar um Arduino, quero comprar um Arduino, kit Arduino aqui, é... E quero comprar uma Ponte H, quero comprar uma escovinha de estática, quero comprar R$100 em ponta-fenda para ferro de solda, R$100 em lenço, né, para limpeza de placas, aí dá para comprar vários lenços, Dá para encher de lenço para limpeza de placa. Ah, eu quero comprar alicate, né? Então, o que adianta eu sortear um produto que eu vou te mandar e você já tem? Então, com o R$100, o vale compra de R$100, você compra o que você quiser. Tá bom? Beleza? Ah, eu quero comprar um kit para treinamento de soldagem SMD, tá bom? Gente, aí vocês compram o que vocês quiserem, e você vai usar esse valor, do vale compra de R$100, para subtrair e você economizar com isso. Tá bom? Beleza? Então, nós vamos sortear agora três nomes, onde cada uma dessas pessoas vai ganhar um vale compra de R$100, tá bom? Beleza? É isso aí, Angelina, já ajuda na estação de solda. O Eletrônica Ar encontrou, falou aqui, aplausos para a Eletrônica Fácil, ou meus queridos? Aplausos para todos vocês, vocês merecem, tá bom? Todos os presentes possíveis, vocês são da família, Eletrônica Fácil, juntos somos mais fortes, chegamos mais longe sempre, tá? O Wagner falou, manda um abraço para a galera da manutenção automotiva, um abraço, meus queridos, para toda a galera que trabalha com manutenção automotiva, tá bom? Beleza? Bom, vamos ao sorteio então, beleza? Patrocinado aí pela loja eletrônicafácil.com.br. Vamos lá? Então, 10 sorteados já foram aqui, o Mauro, Leonardo, Doug, Cássio, Alexandre da Silva, Maicon, o Juan, o Felipe, o José e o Luciano. Décimo primeiro, décimo primeiro sorteado, vai ganhar um vale-compra de R$100,00. Walter Leijosé da Silva, Walter Leijosé da Silva, então, Walter Leijosé da Silva, ganhou um vale-compra de R$100,00, na loja eletrônicafácil.com.br. Walter Leijosé da Silva ganhou um vale-compra de R$100,00, na loja eletrônicafácil.com.br. Parabéns, meu querido. Tá bom? O Naitan perguntou, o curso é para quem não sabe absolutamente nada? Exatamente, Naitan, o curso de eletrônica fácil é para quem não sabe absolutamente nada de eletrônica, quem quer aprender do zero. Tá bom? Beleza? Olha o Walter Leijosé aparecendo aqui. Aham! Parabéns, meu querido. Show de bola. Muito bom. Muito bom, tá? Beleza? O Nelson perguntou aqui, sou de Moçambique, dá para comprar produtos na loja eletrônicafácil? Clica no botão do WhatsApp, lá da loja, e conversa com a nossa equipe, tá bom, Nelson? A gente vai fazer o possível para mandar para você também. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Pergunta, posso dar o desconto no curso? Infelizmente não, Patrick. Esse desconto vale-compra de R$100,00, é exatamente, é exatamente para a loja eletrônicafácil, tá? Beleza? Opa, coisa boa, vou garantir o meu então, sensacional, meu querido, vem para a família, eletrônicafácil, estamos juntos. Um abraço para Fortaleza, Ceará, muito bom, tá? Então, o Walter Leigh foi o primeiro ganhador do vale, primeiro vale-compra de R$100,00, muito bom. Vale-compra, deixa eu anotar aqui, vale-compra de R$100,00, na loja eletrônicafácil, ficou muito bem. Vamos para o próximo. Primeiro sorteado já foi o Walter Leigh. Próximo, Emanuel do Nascimento Alves. Emanuel do Nascimento Alves, mais um vale-compra de R$100,00, na loja eletrônicafácil.com.br. Parabéns, Emanuel. Tamo junto, meu querido. Então, Emanuel, parabéns. Vamos para cima. A galera dando parabéns para o Emanuel do Nascimento Alves, segundo a ganhar o nosso querido vale-compra de R$100,00, na loja eletrônicafácil.com.br. E agora, o último vale-compra, no valor de R$100,00, da nossa loja eletrônicafácil.com.br, vai para o Júlio Teodoro. Olha aí, Julião. Parabéns, meu querido. Bom, show de bola. Olha o Emanuel Alves aí, rapaz. O Emanuel, foi você que ganhou, meu querido? Você que é o Emanuel do Nascimento Alves, anota aí para a galera, para a gente saber, tá bom? Se foi você que ganhou, está aqui ao Vivasco Músculo. Parabéns, viu? Tamo junto e vamos para cima. Legal? E o próximo, então, é o Júlio Teodoro. Parabéns, Julião. Então, o nosso último sorteado de hoje. Parabéns. Vamos que vamos. Vamos para cima, Júlio. Mais um vale-compra de R$100,00, na loja eletrônicafácil.com.br. Tá bom? E é claro que a galera que quiser turbinar a sua bancada de eletrônica, acessa aí a loja eletrônicafácil.com.br e confira todos os produtos. Beleza? A galera aqui, parabéns aos ganhadores. Boa! É, rapaz, é o Emanuel que está aqui. Parabéns, meu querido. Show de bola. Vale-compra de R$100,00 na loja eletrônicafácil, meu querido. Muito bom. Show de bola. Vamos para cima, tá? Beleza? Meus queridos, então, recado final, tá bom? Depois a gente manda todos os ganhadores lá nos grupos ZIP também para vocês, tá bom? Beleza? Então, recado final. Parabéns aos ganhadores. Podem ficar tranquilos que a gente vai chamar vocês, tá, pessoal? Beleza? A gente vai chamar vocês de forma show de bola. Cada um aí no WhatsApp de vocês. A gente vai enviar todos os presentes aí de vocês, tá? Beleza? O Bruno perguntou, o Júlio ganhou o curso e o R$100,00? Não, meu querido. O Júlio ganhou o vale compra de R$100,00 na loja eletronicafacil.com.br, tá? Beleza? Tranquilo? Então, Júlio Teodoro vale compra de R$100,00 na loja eletronicafacil.com.br. Beleza? Tranquilo? Meus queridos, então, amanhã, amanhã, não percam a melhor oportunidade do ano de você se inscrever num curso do Eletrônicafacil, tá bom? E ganhar R$300,00 de desconto no curso de Eletrônicafacil, mais R$300,00 de desconto no curso de Eletrônicafacil, mais R$200,00 de desconto no curso Desbravando a Soldagem e Dessoldagem Eletrônicafacil, totalizando mais de R$800,00 de desconto E se você quiser aproveitar e comprar o combo dos três cursos, você vai pagar apenas R$8,91 para ter três cursos do Eletrônicafacil. Ou seja, você vai pagar R$8,91 vai levar três treinamentos e vai ter uma formação completa para ser uma faixa preta em eletrônica, tá? Somente o curso do Eletrônicafacil fora da promoção custa R$7,97 amanhã você vai conseguir os três por R$8,91 Então está simplesmente incrível, show de bola aí sensacional. Onde eu vou mandar o link seis horas da manhã? No Grupo VIP No Grupo VIP Tá bom? Então amanhã no Grupo VIP seis horas da manhã nós vamos mandar os links para vocês. Tem mais de 3.700 pessoas participando apenas 400 matrículas mais ou menos 10% Beleza? Então se você já tomou a decisão corre que as vagas poderão se esgotar a qualquer momento a qualquer momento Tá bom? Boa professor e o link para entrar no Grupo VIP Onde que eu acho esse link para eu aproveitar esse descontão se eu ainda não entrei? Vou mandar aqui para vocês para a gente encerrar essa live incrível faixa preta e sensacional Tá bom? Incrível faixa preta e sensacional Vou mandar aqui para vocês Então está aqui Andar aqui no chat Beleza? Ó Então nesse link você clica entra no Grupo VIP e amanhã 6 horas da manhã o link vai estar lá para você escrever Curso de Tranca Fácil ou no Combo 3 em 1 Perfeito? Ou se você quiser nos outros cursos aí você acessa os outros links e escolhe também Nós vamos mandar amanhã nós vamos mandar também um PDF Nesse PDF tem todos os links para você clicar e clicando no link você já vai para a oferta que você quiser também com ultra mega desconto Tá bom? Beleza? Se eu fosse vocês eu aproveitava o Combo 3 em 1 que é 3 cursos pelo preço de quase 1 gente Então só vai acontecer no aniversário Eletrônica Fácil mesmo Beleza? Curso de Arduino de R$597 por apenas R$297 R$300 de desconto lá no Grupo VIP Beleza? Uma excelente noite a todos Te vejo amanhã para você então entrar para a família Eletrônica Fácil no melhor condição do ano e realizar o seu sonho de ser um faixa preta na área Tá bom? Forte abraço Tamo junto Fiquem com Deus Parabéns a todos Obrigado por tudo Gente Juntos somos mais só digamos mais longe sempre O Zé L falou de uma faixa o melhor do Brasil se tem faixa preta Obrigado por tudo gente Tamo junto Valeu Fiquem com Deus Deus abençoe a todos Uma excelente noite Vamos que vamos Vamos para cima Até amanhã 6 horas da manhã no Grupo VIP e até mais Tchau 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 Tchau